Para o que der e vier Para o que der e vier Conte comigo mulher Conte comigo mulher Para o que der e vier Meu coração amoroso Tem muito amor perfeito Trago com muito carinho Ele guardado no peito Para o que der e vier Conte comigo mulher Conte comigo mulher Para o que der e vier É a verdade sublime Não quero contrariar É uma flor a mulher Veio do céu para amar Para o que der e vier Conte comigo mulher Conte comigo mulher Para o que der e vier A mulher é para o homem Como perfume é da flor Ela enobrece a existência É a roceira do amor Para o que der e vier Conte comigo mulher Conte comigo mulher Para o que der e vier Tudo que é feito na vida Tem um cheirinho de mulher Já tomou conta do mundo Para o que der e vier Para o que der e vier Conte comigo mulher Conte comigo mulher Conte comigo mulher Para o que der e vier Para o que der e vier Conte comigo mulher Conte comigo mulher Conte comigo mulher Para o que der e vier Tchau, tchau.